Além do ensino médio regular, o Colégio Estadual Carlos Correia de Menezes, Santana, oferece à comunidade quatro cursos técnicos de nível médio, entre eles, enfermagem. Duas vezes na semana, os alunos do curso colocam em prática o que aprendem em sala de aula, uma oportunidade para os moradores do Nordeste de Amaralina realizarem exames e receberem atendimentos como aferição de pressão arterial e glicemia. Tudo de graça. Uma coisa que dá essa aqui, para mim, foi mais do que bom. Pérdia de casa, atendimento bom, sou muito bem acolhida aqui. Nós nos sentimos eficientes em poder ajudar a comunidade em aferir uma pressão, fazer um ECG. Outro curso oferecido é o de informática. Os alunos são preparados para atuar em diferentes áreas, sempre em contato com a comunidade. O curso tem as disciplinas de computação gráfica, noções de análise de sistema, linguagem de programação, arquitetura de computadores e manutenção de computadores. É feita uma parceria com a comunidade, a comunidade, quando necessita, traz os computadores aqui, a gente dá manutenção, não é cobrado nada. Hoje nós somos colégio e estamos trabalhando na transformação para centro tecnológico. Nós já tivemos a aprovação do colegiado e a aprovação da comunidade escolar. Para isso, nós estamos em encaminhamento e, provavelmente, a partir de outubro, nós estaremos fornecendo outras modalidades de ensino profissional. e, provavelmente, a partir de outubro, nós estamos em encaminhamento.